Mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, a Palavra de Deus é sempre nova. Ela nos renova todas as vezes em que a colocamos em prática na nossa vida. A Palavra de Deus é sempre muito real. Os anos passam, as festas de fim de ano também chegam, e Ele é tão real em nossas vidas, que Ele nos faz repensar nas atitudes, traçar novos planos e principalmente olhar para o próximo e olhar com mais amor. Olhar com mais amor para quem está do nosso lado, seja no trabalho, seja em casa, seja nas ruas. Por isso, meu irmão, nesta noite de hoje eu te convido a estar preparado, porque eu tenho certeza de que Deus vai nos deixar um recado muito especial nesta noite. Sabe qual é? A direção certa para viver feliz. Padre, o que eu preciso fazer para ser feliz? Hoje Jesus vem te mostrar o caminho que há muito você vem tentando seguir, mas não consegue. Sabe por quê? Porque você vai sozinho, porque você quer ir sozinho, porque você se acha autossuficiente, muito inteligente, melhor do que os outros. Mas não, ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o caminho. O caminho é Jesus Cristo, a verdade e a vida. Então hoje eu quero te convidar a curvar a tua cabeça mais uma vez, fechar os teus olhos, põe a mão no teu coração e escute no mais profundo do seu coração esta mensagem bonita. Deus amou tanto mundo que deu seu filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que Deus não nos criou para perecermos. Deus não nos criou para a tristeza, para a angústia, para a solidão, para a insatisfação. Nós fomos criados para ser vitoriosos. Deus não nos criou para a derrota, não. Deus é um pai bondoso, é uma eterna mãe. E como todo pai, toda mãe deseja ao seu filho somente coisas boas. Como toda mãe, todo pai, ele também deseja que o filho cresça na alegria, na abundância, na sabedoria e que não pereça em sofrimentos perdidos no pecado. Hoje, assuma Jesus na sua vida. Assuma que ele te dá o que ele já te deu e o que ele ainda vai te dar. Porque quem crê em Jesus Cristo tem tudo, e tudo é tudo. Ele quer te fazer feliz. Só que você não quer, não é? Então, eu te convido hoje, meu irmão, não deposite a sua felicidade nas mãos de outras pessoas, não. Assim, eu só posso lamentar por você. Eu tenho dito várias vezes a inúmeras pessoas que têm problemas com a família, com o emprego, com relacionamentos, que o nosso grande problema é sonhar os sonhos dos outros. Sonhos que não são os nossos. Reflita hoje se o que você deseja, o que você sonha, não é um sonho, a vontade daquele que está próximo, aquele que você deseja agradar. Muitas vezes as pessoas precisam de coisas simples, que geralmente estão ao nosso alcance. Um sorriso, um abraço, um momento de atenção, o amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero dizer para você hoje, fique firme, seja forte e aprenda a sonhar o seu sonho, e não o sonho do outro que não sonha por você, para que você não possa ser um homem frustrado e uma mulher frustrada. Confie em Jesus Cristo e receba a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Palmas para Jesus Cristo.